Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa mesa literária para falar sobre essa linda obra, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, para vocês. Olha que maravilha, gente, que obra literária, que lição de vida, que questão de sobrevivência nesse livro. Estou aqui para falar um pouquinho da Carolina para vocês. Então vamos lá, Carolina Maria de Jesus foi uma autora brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Ela é autora do livro Best Seller, autobiográfico, quarto de despejo, diário de uma favelada. Vamos agora saber um pouquinho da origem de Carolina. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta, Carolina cresceu em uma família com mais sete irmãos. A jovem recebeu o incentivo e a ajuda de Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, para frequentar a escola. Com sete anos, ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar de pouco tempo na escola, Carolina logo desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita, o que acontece muito na obra dela, quarto de despejo. Todo momento que ela tinha, uma mulher tão trabalhadora, uma mulher que lutava tanto com a vida, mas todo momento ela não deixava de escrever. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família mudou-se para Lageado, onde trabalharam como lavradores em uma fazenda. Em 1927, retornaram para Sacramento. A mudança para São Paulo. Em 1930, a família vai morar em Franca, São Paulo, onde Carolina trabalha como lavradora e em seguida como empregada doméstica. Com 23 anos, perde a sua mãe e vai para a capital, onde entrega-se como faxineira na Santa Casa de Franca e mais tarde como empregada doméstica. Em 1948, muda-se para a favela do Carindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de três filhos, todos de relacionamentos diferentes. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da obra Quarto de Despejo, tá? Nós vamos iniciar a leitura e conto com a participação de vocês. Apresentando novamente para vocês o livro, tá? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus, ok? Nós vamos iniciar. É um prazer estar aqui com vocês para podermos realizar essa leitura. 15 de julho de 1955. Essa obra de Carolina Maria de Jesus, ela é um relato, é um diário. E nesse diário, ela relata todas as suas emoções, as suas vivências, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas alegrias, né? Apesar da luta diária. E começando aqui, nós vamos falar do dia 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei, eu levei três litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu meu pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toncinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho, João José. Ele estava na rua. Fênisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e, uns cinco minutos, ele chegou em casa. Abruí as crianças, aleitei-as e abruí-o. E aleitei-o. Esperei até às onze horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhorai e deitei-o novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha, Vera Eunice, dizia Vai buscar água, mamãe. Dezesseis de julho. Levantei. Obedeci à Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi Benzer-me. Abri a boca duas vezes. Certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel. Levar os mazatas para vender. Tudo quanto encontro um bicho, eu cato para vender. Deu treze cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os treze cruzeiros não dava. Cheguei em casa. Aliás, no meu barracão. Nervosa. Exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel. Lavo roupa para dois jovens. Permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne. E uma máquina de costura. Cheguei em casa. Fiz o almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal. E não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sucesso aos meus filhos. Saí indisposta. Com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente. Ia maldizendo a sorte. Catei dois sapos de papel. Depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando. Quando eu chegar na favela. Vou encontrar novidades. Talvez. A dona Rosa. Ou a indolente Maria dos Anjos. Brigaram com meus filhos. Encontrei a velha Eunice dormindo. E os meninos brincando na rua. Pensei. São duas horas. Creio que vou passar um dia sem novidade. O João veio. A avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do centro espírita da rua Vergueiro. Centro e três. Ganhei dois quilos de arroz. Item de feijão. E dois quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim. Recebi dos raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete. E dei ao meu filho, João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão. Dois milhares e o resto de pão. Pôs água no fogão para fazer o café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinham reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas. Para eu repreendê-lo. Vamos agora, no nosso momento, reflexão. Mostrando aqui para vocês o livro Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus. Para vocês aqui visualizarem. Está sempre, todas as quintas-feiras, acompanhando as leituras na nossa mesa literária. A reflexão que eu faço hoje, meus queridos, é o meu ponto de vista. Nesse momento que eu li com vocês, né, essas duas páginas aí do diário, do dia 15 de julho e 16 de julho, o meu ponto de vista, a questão que me marcou, né, foi que a... Foi o aniversário da filha, velha Eunice. Ela queria, né, a Carolina, comprar um par de sapatos para a menina. Mas o custo dos gêneros alimentícios, né, nos impede da realização de alguns desejos, de algumas vontades, de alguns sonhos. Atualmente, somos estragos do custo de vida. Olha a riqueza que Carolina colocou. Porque esse livro, ele foi publicado, ele foi lançado em 1960. Então, ela trata esse atualmente como nos tempos que estamos vivendo. Tantas famílias sem comer, tantas famílias passando necessidades, devido a essa pandemia que estamos vivendo. Quão sábia foi Carolina em registrar essa palavra atualmente, porque hoje vivemos isso. Eu achei um sapato no lixo. Nem por isso ela deixou a filha dela sem o sapato. Ela lavou, ela remendou, para a menina poder usar esse calçado. Isso me marcou muito, foi a minha reflexão. Em todas as aulas que nós vamos conversar, em todos esses momentos literários, em todos esses momentos de abertura, de conexão com vocês, eu vou deixar o meu ponto de vista. Gosto que vocês participem também, deixem o ponto de vista, a opinião de vocês. Porque a opinião, ela é variada. Temos várias opiniões, vários momentos de reflexões, vários pontos de partida. E o que me deixa aqui, que eu vou fechar com vocês, é que para a Carolina, esses três filhos, né? Vera Eunice, João José e José Carlos, que ela lutava e dava vida por eles. Eu fico por aqui com a minha reflexão. Espero vocês na próxima quinta-feira, para a gente poder iniciar 17 de junho, com mais emoção, com mais luta, com mais sobrevivência. Ficamos por aqui. Beijos e até quinta. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL